É pra onde, moço? Olha o carrão ali, olha o carro. Olha o cara aqui, mano. Olha o carro, filha da mãe. Tá me procurando? Olha lá, pegou o meu carro, filha da mãe. Caraca, mano. Consegui matar o cara de longe. Ih, caraca, tem outro. Opa, é pra onde, moço? Caraca, mas tem os caras... Ah! Eita, moço. Sai da rua. Não se vai ser atropelado. Sai da rua, sai da rua. Ai, a denja, mano. Eita que tá longe aqui, mano. Tá longe. Olha o cara aqui. Ó. Então, meu parceiro... Você tá andando no meio da... Tá no meio da... Tá no meio da... Do caminho, aí... Mano... Vai, bota o cabeção. Vai tomar um capa. Bota o cabeção. Pô, eu tinha que pegar o carro e ir pra lá, mano. Tinha que pegar o carro e ir pra lá. Nossa. Vamos ver, vamos ver. Pô, deixa eu ver pra onde que eu tinha que ir. Pra lugar nenhum, né? Eu tô na... Na Arapuca aqui do caramba agora, mano. Ok. Aqui é o Lua Gainers que tá jogando, pô. Respeita. Respeita. Ganhei! Ganhei em primeiro lugar, mano. Que boiá, mano. Era aí o boiazão, hein, mano. Eu matei quantos? Eu matei... Oito. Eu matei oito, hein, mano. Ha, ha, ha.